Porque a hora que o outro rola, o poder dele tá ligado, o poder dele é malar também, aí a hora que o outro tá aí começa a cantar, porque senão vai também, né, mas aí eu acho que é diferente, é de ponto e o cara levar lá no torneio lá, mas os caras entendem, né, os caras devem se dar aí, né, com o vídeo que se dá aí.